Pessoal, voltamos aqui ao posto comandante, encontramos a cachorrinha que foi feito pedido de resgate, olhem a quantidade de bicheira em seu olhinho, não sabemos se ela perdeu o globo ocular, acabei de ver aqui, ela está com um ferimento aqui também, na verdade é um macho, um cachorrinho, um machinho, está com um ferimento aqui, muitos, muitos carrapichos, cheios de nono pelo, o animalzinho está completamente debilitado, então nós vamos levá-lo para a avaliação veterinária e logo atualizaremos o caso, infelizmente mais uma vítima do abandono, que acabou de ser salvo pela unguerda da CRPT animal, então colaborem com o nosso projeto, muito obrigada.